Fala galera, tô de volta aqui com CTR Nitro Filho de meu Deus do céu Eu andei antes de fazer a intro, como pode? Foda, né? Caralho Tem vezes que bate que é atrás da DC, gente, não liga não, por favor E eu ainda rio disso, cara, né? É foda mesmo Mas aqui estamos para fazer a última Copa, a Copa da Gemma Roxa E essa daqui é especial, pois... São os chefes Em nenhuma pista você pega a Gema Roxa É, Token Roxa A não ser nos desafios de cristais O Token Roxa é nos desafios de cristais Ou seja, é meio especial, é diferente Copa da Gemma Roxa Ela vai... é... colocar chefes para correr contra a gente Então temos aqui o Reaper Who, temos o Papo Papo Temos o Komodo Joe e temos o nosso querido Pinstripe Só que eles não vão ficar lançando os itens deles durante a corrida Porque senão seria meio injusto Mas é isso, a corrida contra os chefes Ela só é para ter uma dificuldade um pouco elevada Porque é contra chefes Mas mesmo assim eu não acho que vai ser grande coisa não Na original parece ser um pouco mais difícil Ah, lá vai... é, aqueles que usam itens normais Ah, consegui manter o Turbo, olha só que raro Ah tá, falei cedo demais Ah, era para ter guardado a TNT, burro do caralho Vidrinha não quero Becker, poção Nem bom, vou tomar no cu É, foda É, não vai ser nada difícil não Esse é o fato importante a se lembrar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Cinco ou seis vezes que tem que pular na TNT É isso Do nada eu resolvi contar É, é isso aí, cara Então sobrou essa copa aqui para esse último vídeo Porque não deu tempo de fazer no último vídeo É... mas é aquilo Vai ficar igual eu fiz o Modo Aventura pela primeira vez Quer dizer, é a primeira vez gravado, né O Modo Aventura na TNT Mas... também, senão o último vídeo ficaria muito curto Óbvio, né Que eu tomei o... A porra do míssil no mesmo lugar que eu tinha tomado no último vídeo Otário, bateu no vidrinho Óbvio, vai tomar no cu, hein, mano Vazdarabunda E pior que aquela hora ali no começo mesmo Soltando o vidrinho Não... Não consegui bloquear o... O míssil Agora aqui no meio, pelo menos, eu consegui Aqui nessa parte, né Eu soltei o vidrinho e consegui bloquear Nossa Eu bati ali e fiz alguma merda, mas... O importante é que deu certo Aí, esse turbo aqui é um exemplo de que não é o Sacred Fire Olha como o turbo tá diferente A hora que eu passei no Turbo Pad Ele mudou um pouquinho Aquele foguinho que eu tava Era o fogo de... Pulo vermelho Pulo na barrinha vermelha Mas não exatamente o Sacred Fire Eu expliquei isso no terceiro vídeo aqui Eu fiz mó tutorial Parabéns pra mim Vou por aqui só porque eu sou rebelde Ah, não tem como É parede invisível Ah, pensei que tinha como terminar por fora do bagulho Eu tô fazendo graça aqui, ó É, não tem como terminar por fora Não tem Bom, os caras tão chegando Vamos fazer sério isso aqui Mas então, como eu disse No terceiro vídeo aqui do... Desse modo aventura clássico comentado Eu fiz mó tutorial Expliquei tudo E eu comparei o original com o novo Falando das coisas que tinha no original E das coisas que tinha no novo Só que no original Então, vou explicar É, só recapitular uma parte Vocês viram ali que tem uma diferença no fogo Que sai do escapamento Que é o turbo Eu falei que no original Quando você dá o pulo Alto o suficiente pra barrinha chegar no vermelho Aquela barrinha que tá do lado, né Quando você dá o pulo alto o suficiente pra barrinha chegar no vermelho No original você ganha o Sacred Fire Tirando isso Tem mais duas formas de pegar o Sacred Fire no original Que é passando nos turbos O turbo pad, né A plataforma verde ali Ou pegando o item turbo Quando você tiver com as 10 lumpas E nesse aqui Eu expliquei a diferença, né Nesse aqui O que que acontece Se você pula Alcança a barrinha vermelha, né Um pulo que chega na barrinha vermelha Ele não é exatamente o Sacred Fire Você pode perceber a diferença pelo fogo no escapamento Só que na hora que eu passei na plataforma verde Que é o turbo pad O fogo mudou Então tipo assim Opa Essa aqui é uma das formas de pegar o Sacred Fire Com o item turbo Quando você tiver com as 10 lumpas ali Pena que eu bati e perdi, né Mas É uma das formas A outra forma É pegando o Turbo Pad Que foi o que eu fiz No Papo Pirâmide A hora que eu passei no Turbo Pad Deu pra perceber a diferença No... Deu pra perceber a diferença no turbo, né No fogo saindo do escapamento Então o turbo quando tá na... Quando você pega um turbo de Barrinha vermelha De pulo Ele não é necessariamente de Ele não é necessariamente o Sacred Fire É, ele não é exatamente o Sacred Fire Igual no original Mas é um turbo Só que dá pra perceber a diferença E aí Eu falei no último vídeo Sem também, né É Que o portal da pista Tem uma cor em volta Se o portal tivesse um contorno Tipo, o portal não tá só no meio do chão Ele tem tipo um lugarzinho pra ele O lugarzinho ali Que eu tô dizendo Ele tem um contorninho no... No chão ali Tipo uma faixa As pistas que tem esse contorninho Indicam a cor que é o token delas E a cor do token indica Qual copa Né Em qual copa ela vai tá O cor Que a... É... É... De novo Opa Aí sim caralho Consegui pegar o turbo ali Ah, cara TNT agora Ah, consegui me livrar Boa É, óbvio que meu turbo ia acabar Por causa dessas TNT aí Eu não consegui fazer um bom... Eu não consegui fazer turbo ali Eu não consegui manter muita reserva Ah, tá bom Estamos indo Seguindo o nosso caminho Sem pular Foda, né? Caminho sem... Seguir o caminho sem pular Fica difícil Só beleza Pegamos mais um turbo ali de novo Opa, aí sim, ó Esse aqui é o Sacred Fire, ó No caso não deu pra ver diferença No fogo do escapamento Porque eu já tava no Sacred Fire Vai, pula agora, vai Pulou Muito bem Obrigado Ah, nesse vídeo aqui Pelo menos eu tô conseguindo Manter as reservas melhor Do que no último vídeo Eu peguei essa TNT De propósito mesmo Eu poderia Muito bem ter desviado ela, né? Mas eu peguei de propósito Porque, sim Só pra fazer gracinha Tipo, ela tava no meio do caminho Eu poderia ter passado Por qualquer lado Mas não Eu mirei ela Foi só pra fazer graça mesmo Mas é isso aí Terminamos essa copa Vencemos os chefes Facinho Esse jogo aqui Ele tem o modo difícil Que realmente é difícil Não vai achando que Porra, eu jogo esse jogo Desde que lançou 1999 20 anos Eu vou jogar o modo difícil Ele é difícil sim Você vai ter que aprender a jogar Antes de Intentar O modo difícil Só que, então O que eu queria dizer Na verdade Depois que você pega As manhas desse jogo Ele é Um pouco mais fácil Que o original Por causa que você pode Manter o turbo A fase inteira Né, mano E, tipo assim Os bots Eu expliquei no último vídeo No original O bot tinha um caminho fixo Agora eles fazem Um caminho De inteligência artificial Só que a inteligência artificial Não mantém o turbo A volta inteira Né? A pista inteira Você pode manter É por isso que você manter A pista inteira Fica um pouco mais fácil, né? E no original Não tem isso No original é tudo igual Todo mundo Na mesma velocidade Então no original Era um pouco mais junto Mas também não era muito difícil Agora O modo difícil desse jogo Sim, ele é difícil Mas se você pega as manhas De manter o turbo A fase inteira Você consegue ir bem E agora Temos aqui As duas últimas pistas Do jogo Para fazer Que é a turbo track E a slide collision Uma só vai liberar Quando você tiver As cinco gemas Os cinco diamantes de copa E a outra Só vai liberar Quando você tiver Todos os Todas as relíquias Não, acho que é pelo menos Dez relíquias Não todas Mas Tipo assim A principal mesmo aqui É a que só libera Quando tiver Essa daqui É a que tava liberada A slide collision A slide collision Essa aqui É a que tava liberada A slide collision Que liberava Com dez relíquias E essa aqui A turbo track É a que libera Quando você pega As cinco copas As cinco gemas As cinco diamantes De copas Vamos fazer na ordem Vamos na slide collision Primeiro E o principal ali É a turbo track Porque tipo Ela só vai liberar Quando você pegar As cinco copas As cinco diamantes De copas ali Mas como você libera As copas Pegando todos os tokens Então tipo assim O Oxide Ele pede pra você Pegar só as relíquias Só que não tem como Você pegar todas as relíquias Se você não tiver Pegado os tokens E as copas Porque você só vai Liberar a última fase Pra pegar a relíquia Se você tiver tokens E gemas Então tipo Você tem que pegar Só as relíquias Só que pra você pegar As relíquias Você é obrigado A pegar as outras coisas também Então isso é Trolante Nossa senhora Puta que pariu Não consegue pior não Vou fazer a curva aberta Aqui ó Odeia essa pista Eu nunca gostei Dessa pista Ah tem uma caixinha ali Olha Oh caralho Sai da grama Nossa A música dessa pista Aqui Refeita Ficou muito foda Essa pista aqui Não tem a mesma música Que a Turbo Track E a Tiny Arena Aqui no remake A música do remake Ela Os caras fazendo o remix Dela Ela ficou eletrônica Zona embrasada No original Ela tem Essa música Que vocês estão ouvindo Agora Aqui no caso É a mesma Da Turbo Track Da Tiny Arena Mas no remake Aqui mano Essa música Ficou A dessa fase Aqui em específico Ah Tiny Arena E a Turbo Track Continua igual Mas dessa fase Em específico A música Ficou um Remix Eletrônico Embrasadão Essa música Ficou muito foda E olha só O cenário Dessa pista Como é bonito Tem ali as Trophy Girls Ou como eles decidiram Chamar aqui no remake É o Nitro Squad Dançando ali Nas Todas as Dancinhas Tem vários personagens Na verdade Não são só elas Só que cada uma Vai aparecer Em um Em um palco Ali também Eu queria que essas fossem As comemorações delas Ali a Lisa Por exemplo Mas não são As comemorações delas É nesse aqui Que aparece a M É aquela ali A M A M é melhor Falei mesmo Eles decidiram Chamar de Nitro Squad E ainda colocaram A Tauna Pra fazer parte Do Nitro Squad Caralho O que? 1 e 40? Mano Isso é ridículo Eu fiz a pista Cagando completamente Eu fui andando normal Olha o meu tempo ali Mano Eu fiz 55 segundos Com o Crunch Galera Se vocês não pegaram Platinando Essa fase aqui Vocês não passam o Trophy Eu falei no último vídeo Por exemplo Eu falei sobre Time Trial do Trophy E eu falo de novo nesse Mano Se você não passa o Time Trial do Trophy Sinto muito Mas não tem como dizer Que isso é bom Cara O Trophy é fácil Eu entendo Porra Não passar o Oxide Mas Trophy Mano Trophy é fácil Se você não passar o Oxide O Time Trial do Trophy Sinto muito Você é ruim E É ruim o suficiente Pra não conseguir pegar Platinando nessa fase Mano Se você não pegar Platinando nessa fase Aqui Você tá zoeira Cara O Tiny Arena Eu acho bem fácil De pegar Platina Mas essa aqui Cara A Slash de Colise Eu não lembrava Que era assim não Turbotrek Eu faço assim também Bom Mas essas pistas Elas estão aqui Só pra gente pegar Relíquia A gente não tem como Fazer corridas Nelas Nem desafio Ct Elas estão aqui Só pra pegar Relíquia E é disso mesmo Que a gente precisa Gente O Oxide Patch Pra gente pegar as relíquias A gente liberou elas E a gente vem aqui Pegar as relíquias Bom Essa fase aqui Chamada de Turbotrek Ela tem Um detalhe interessante Pois ela tem vários turbos Já que ela é a pista dos turbos Só que não é esse detalhe interessante não Isso faz sentido Tipo Faz sentido ela ter vários turbos Porque ela é a pista dos turbos Só que o detalhe interessante É que na verdade Todos os turbos São USF Todos dão Né Todos os turbopeds São super turbopeds Todos os turbopeds Vão te dar o fogo azul aqui Essa fase tem bastante caixa E a fase nem é tão longa não Mas Foda que os turbos Eles dão todos USF Dão a reserva E o turbo azul Só que Eles não dão Quer dizer Eles dão o turbo azul Só que eles dão pouca reserva Então você passa no turbo aqui E na mesma hora Ele já acaba também Tipo Ele acaba rapidinho Então você tem que É Tá sempre fazendo Turbo de derrapagem aqui Pra manter ele Né Opa Errei ali Maravilha Será que essa pista aqui É fácil de pegar platina Igual a slide colina Mano Que aquilo é bem ridículo Ah não sei Cara Errando as caixas Assim fica Talvez meio difícil Cara Não parece ser difícil não Porque Olha o meu tempo E olha o tempo de safira Eu sei que safira Não é platina Mas Mas o safira É tipo É muito alto Mesmo pra safira Então platina Também deve ser Meio altinha Cara Essa pista aqui Essas curvinhas São muito boas Pra você treinar O U-turner Né Segura pra baixo Pro lado E quadrado E vai fazendo pulinho Ah não Cara É É sim É fácil Para caralho Você não precisa ser Nenhum jogador habilidoso Pra fazer isso Que eu fiz Não Nossa Cara Por favor Se você não pega Relígade platina Nessas duas aqui Aí você Pode claramente Se considerar ruim Só que é um ruim Tão ruim Que Se você treinar Por dois minutos Você já tá melhor Tipo assim É difícil melhorar Alguma coisa Que já é muito boa Só que se você É tão ruim Se você é tipo Um lixo completo Aí é fácil De melhorar Veja pelo lado bom Porque isso Não é nada Difícil de fazer Olha só Agora eu acho Que tem cutscene Eu vou Calar a boca Um pouquinho Então Você está E você Grata E você Arreste Minha Relíquia Réliquia Eu estou Impressado Bem É É Nessa época Que eu te ensino Uma leção real Em velocidade Essa Réla É Para Keeps Aí estamos, bom, o que que ele falou? É, finalmente você pegou todas as minhas relíquias E finalmente a gente vai decidir É, quem é o melhor Venha aqui e me enfrenta É isso, falou já tava na hora It's about time Esse nome é É familiar para vocês Para quem gosta de Crash Finalmente é familiar, mano E pra quem gosta de Panzers of Zombies já era familiar Ou seja, eu já Esse título aí, essa frase Planet vs Zombies 2 Primeiro jogo aí que a PopCap fez Após ser adquirida pela EA E o jogo é bom Mas tem plantas pagas Cara, eu gosto de Planet vs Zombies E eu gostei pra caramba desse jogo Mas tem plantas pagas, isso é uma desvantagem foda Mas aí estamos No último desafio Cheatado já sai na frente E se fosse difícil já teria vidrinhos na nossa cara Na hora que ele sai Como não é no modo difícil Porque não tem como escolher o modo difícil Porque estamos jogando aqui no modo clássico Olha que filho da puta Ele soltou nitro bem na hora Acertei você, otário É, no original, galera O Oxide não capotava assim Ele girava Ele ficava girando no... É, ele não ficava pulando Capotando, né? Ele tinha uma programação especial Se você acertasse ele Ele ficava girando tipo um Beyblade Aqui não, ele capota como se fosse qualquer outro kart normal Então o foda é que assim É um pouco mais fácil aqui Porque no original Ele... No original ele girava um pouquinho Só já voltava, ele nem perdia muito tempo Aqui como ele capota Ele perde um certo tempinho Que é um pouco mais fácil E também porque aqui você pode manter o turbo Então é muito mais fácil De você pegar a distância dele No original Como você não tem como manter o turbo Que é pior Que eu fiz merda aqui, né? Mas mesmo assim Eu tô na frente dele ali, ó No original você não tem como manter o SF assim, né? O turbo azul Ele tem... O original tem o SF Mas não tem como você manter Lembra o que eu tô dizendo? Eu já disse isso, né? Eu tô falando de novo É... Então no original Como não tem como você manter o SF Os dois ficam no Sacred Fire É meio equilibrado Aqui não Ele não mantém o SF Se você manter Você fica na frente dele E mesmo assim Eu tô na frente dele normalmente Sim, o modo difícil É difícil Ele já sai na hora Tacando vidrinho Então tipo Na linha de chegada Já tem dois vidrinhos pra você A hora que você sai Já tem um vidrinho na sua frente Eu fiz o gameplay No modo difícil É só dar uma olhada lá No meu vídeo Ele já sai Deixa Dois vidrinhos na sua cara No... No... No modo normal aqui Ele dá um tempo pra você pensar no começo Pra você fazer um turbo No difícil não Você já sai com dois vidrinhos na sua cara Você nem tem como fazer turbo direito E ele é rápido Então o mais difícil No modo difícil É você passar ele Porque se você passar Aí é mais tranquilo Porque você pode Porque aí é a mesma coisa Se você passa Só você manter o turbo Aí você continua na frente dele O problema é você conseguir passar Você não tem como manter o turbo Se você estiver atrás Porque tem os itens Você não consegue Mas se você passar ele Aí fica mais tranquilo Pra você manter o turbo Aí não é mais tão difícil O difícil é Passar E... Então No original No original era Mais ou menos Era meio equilibrado No original tem essas diferenças do jogo Mas aqui galera É... A última corrida aqui Contra o Oxide Estamos Terminando ela já Porque É isso aí cara Porque essa pista Eu jogo bem Pronto É... Pronto Pronto Você me derrotou mais uma vez! Agora eu tenho que voltar ao planeta Gasmoxia, um perfeito perfeito! Deve estar ficando lentamente na minha idade! É isso! Estou acabando com estes mundos atrás dos mundos! Deixe seu planeta miserável! Estou fora daqui por bem! Cara, esse final é maravilhoso! Meu Deus, vou adorar o que eles fizeram com esse remake! Isso é tão emocionante ver um remake tão bem feito, cara! De um jogo que, 20 anos depois, voltou desse jeito, mano! Porque o CTR de 1999 e o remake lançou aqui em 2019, 20 anos depois, o jogo veio perfeito desse jeito! Mano, isso é maravilhoso, cara, esse jogo! A tartaruga, ó! A borboleta que o Crash engoliu lá no começo, na hora que ele estava dormindo, ele soltou agora pela boquinha! E, mano, tipo, a Coco e o Crash ali, porra, é muito fofo ver eles agindo como irmãos! Porque, é, nos originais você não via isso direito! No 2 ela fala pra você ir buscar a bateria pra ela, mas... E ela te passa umas informações lá no Trap Room! Mas, beleza! Não parece nada demais! Só que aqui você sente muito mais que eles são irmãos! Eles parecem estar bem mais próximos! Que eles fazem a dancinha juntos ali, que eles... É, são dois... Né, que os dois são, porra, desse jeitinho assim, divertido! É muito perfeito ver isso, cara! E, bom, eu vou, né, só falar ali, né, o que o Oxide disse! Ele falou, tipo, ah, porra, perdi! Você me derrotou de novo! Ah, tá na hora de voltar pro meu planeta Gasmoxia! Planeta Gasmoxia, planeta do Oxide... É, o mesmo planeta do Velo! O Velo é o Imperador da Galáxia ali! Então, tipo, o Velo manda na porra toda, inclusive no Oxide! Só que, porra, não tem como comparar! O Oxide é muito mais da hora que o Velo! Mas tá, o Velo é o Imperador da Galáxia! Os dois são de Gasmoxia! Inclusive, o último Grand Prix desse jogo, né, o último GP, foi em Gasmoxia! Eu achei perfeito pra terminar e eu queria tanto ver como era Gasmox! Eu gostei, eu achei legal! Inclusive, agora no Crash 4 aí, o anúncio que teve, que a gente viu! Eu estou muito empolgado, eu estou muito animado! Eles mudaram um pouquinho o estilo de arte, mas não quer dizer que, por causa disso, o jogo vai ficar ruim! Pra mim, o jogo parece que tá muito bom! Inclusive, na gameplay que soltaram em uma parte, tem como ver lá que parece que tem um bicho que é da raça do Oxide! Tem a mesma cara, só que é gordão e é azul, né? A cara dele é azul! E é gordão! É tipo um Oxide azul gordão! E, então, parece a raça dele! Nos leva a entender que se passa em Gasmoxia! Porque o cenário da fase parece um pouco com o da Oxide Station também! E, mano, fase de espaço é sempre da hora! Então, parece ser muito foda que a gente vai jogar em Gasmoxia, mano! Eu estou muito animado pra finalmente ver uma sequência do jogo! Red of Cortex era o 4, no Japão ele é o 4 e o Twin Sunnit no Japão é o 5! Mas o Red of Cortex não explica como que eles escapam da prisão temporal do 3, que eles viram bebês! Red of Cortex continua como se não fosse nada! Então, eu gostei que eles falaram que esse é o 4, que é uma sequência direta do 3! E eles falaram que isso não anula, não nega os acontecimentos que vieram depois do 3! Eles sim aconteceram, existiram, só que em outra linha do tempo! Ou seja, tem linhas do tempo diferentes, tipo um multiverso! Red of Cortex, Street Sunnit, essa linha do tempo que a gente conhece, é uma outra linha do tempo! Comparada a linha do tempo em que vai se passar esse novo jogo! It's about time! Isso é um trocadilho! Essa frase aí é tipo, porra, já tava na hora! Mas também tem a ver com o tempo, então é um trocadilho! E o jogo tem a ver com o tempo, porque justamente ele é uma sequência direta do 3! E... É aquilo! Mesmo tendo mudado um pouquinho os designs, eu confio que o jogo vai ser muito bom! Porque vai ter aquele estilo linear que a gente gosta! Cara, eu tô muito animado! O jogo vai lançar aí em outubro, cara! Eu quero muito jogar isso, cara! E... É cara, parece que as coisas vão ser maneiras! E olha só, inclusive ali, passando agora, ó! Paul Young! Aquele cara ali é da Toys for Bob! A Toys for Bob teve um trabalho adicional aqui no CTR! Vicarious Visions também teve um trabalho adicional aqui no CTR! Assim como Vicarious Visions fez o Ancient Rilogy! E a Toys for Bob também teve um trabalho adicional no Ancient Rilogy! Então a Toys for Bob trabalhou adicionalmente no Ancient Rilogy e no CTR! E agora tá trabalhando principalmente no Crash 4! Eles trabalharam também no Spyro Reignited Trilogy! Que foi muito bom! Que falaram muito bem! Então a gente confia que o Crash 4 vai ser bom! E eles já trabalharam um pouquinho no Ancient Rilogy! Trabalharam um pouquinho no CTR! Aí está, ó! Toys for Bob! Um trabalho adicional! Então eles devem ter... Manjar um pouco da franquia de Crash! Eu tô feliz de ver o trabalho que eles estão fazendo! Não é por causa que mudou o estilo de arte que vai ficar ruim! Pelo menos não nesse caso! Mudou um pouquinho, mas não matou o personagem! Não foi nada igual o Titans e Mind Over Mutant! Isso sim fez o jogo ficar ruim! E ali os caras estão dando um agradecimento pra Naughty Dog! Que foi uma empresa que desenvolveu os três originais e o CTR! Lá no PS1! Jason Rubin ali! Jason Rubin! O primeiro que apareceu! É um dos caras principais! E tem mais um que é o Andy Gavin! Apareceu ali! Mas, bom, cara! É... Né! Esse jogo... É... A Toys for Bob desenvolveu o... O... Caralho! Eu buguei aqui! A Toys for Bob desenvolveu o Spider Igniter Trilogy! Que falaram muito bem! E tá desenvolvendo também o... O... O Crash 4 agora! Esse é o Crash 4 oficial que a gente queria! Aí, mano! A sequência direta do Warped! E... É aquilo! Ele não desconsidera o que aconteceu no Red of Cortex! Mas o Red of Cortex não tem cara de ser uma sequência! Agora! Esse tem! E é aquilo que ele falaram! Não desconsidera! Os acontecimentos, de fato, sim! Aconteceram! Só que... Em outra linha do tempo! Então, se a gente não vê o Crunch nesse jogo! Pelo menos a gente sabe que ele existe! Só... Não apareceu naquela linha do tempo! Mas... Existe! É... Mas, mano! É um jogo novo de verdade! Depois de 12 anos! Ou... Sei lá! É... 20 anos para uma sequência de fato! Né! É... 22 anos para uma sequência de fato! Porque o 3 é de 1998! Né! É... 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 Tipo, 21 anos no caso, né? Vai lançar aqui em... 22 mesmo! Tô certo! Eu buguei! É... 22 anos! É porque eu tava pensando em 2022! Não! Como assim, mano? Não chegou nem em 2021 ainda! Como assim? 22 anos para ter uma sequência direta do Warped! Porque o Red of Cortex não tem cara de sequência! E... Eu tô bem animado, cara! É isso! Mudou um pouquinho o estilo de arte! Mas isso não vai fazer o jogo ficar ruim, não! Não vai matar o jogo! Parece que vai ser muito bom! Porque... Eles fizeram remakes! Né! Da trilogia e do CTR! Remakes, mano! A gente viu tudo! Só que novo! A gente viu tudo que já tinha! E coisas novas! É... Só que agora a gente vai ver de fato! Coisas novas! Originais! De verdade! Então... Eu quero ver tudo do jogo! Eu quero descobrir! Eu quero... É... Jogar! Ver o estilo de fase! O estilo de transição entre 2D e 3D! Tá muito bom! Nos originais! As fases eram 3D e 2D ao mesmo tempo! Eu vou usar como exemplo a fase de neve do 2! Depois no go! Você começa ela 3D! Depois você sobe na plataforma! E vai parar numa parte 2D! Na trilogia era sempre assim! Você subir em alguma plataforma! Pra te levar pra outra parte! Que seria 2D! Agora não! No meio da fase! Tem uma transição que vira 2D! No original! Tinha uma plataforma! Tinha uma mudança de tela! Agora não! Você vai ter transição entre 2D e 3D! No meio da fase! Isso vai ser interessante de ver! É... Eu... Prefiro muito mais um jogo novo! Do que realmente um outro remake! Eu acho que não vai ter mais remake! Eles falaram aqui! Não vai ter mais remake! Eu acho! É... Mas eu não acharia ruim o remake do Red of Cortex! Porque o Red of Cortex tem mecânicas muito ruins! Mas tem um estilo clássico! Eu ainda gosto do estilo clássico! É por isso que o Red of Cortex eu não considero totalmente ruim! Por isso que se fosse ter um remake do Red of Cortex com mecânicas melhoradas! Eu... Ficaria com vontade de jogar! Só que qual que é o maior problema do Red of Cortex? Ele se disse a sequência do 3! Mas não explica nada! E ainda praticamente não tem coisa nova! Tem a ideia das máscaras! Das 4 máscaras! Isso sim! Eu acho uma ideia interessante! Só que foi uma ideia mal... É uma boa ideia! Só que mal feita! Né? Por quê? Porque o jogo praticamente copiou tudo do 3! A única ideia nova realmente é a ideia das 4 máscaras! Mas ele copiou tudo do 3! Praticamente não tem coisa nova! E ainda pior! Tem muita fase de veículo! Isso é ruim! Isso perde a graça do jogo! Então o Red of Cortex é... Né? Esse é o principal problema dele! É... Mas mesmo assim! Eu gostaria de jogar se ele fosse bom de verdade! Sim! Aí daria vontade de jogar! Um cara no Youtube chamado... O nome do canal dele é ARD! Já foi Cogmonkey! O cara é famoso por fazer mod de Crash! E ele fez um mod da Arte Quentes! Que é a primeira fase do Red of Cortex! No Ancient Reelage! Ficou muito bom! Então tipo assim! Se fosse pra ter um remake do Red of Cortex! Seria por mod! Porque oficialmente eu acho que não viria! Só que mano! Olhando aquilo! Fiquei com vontade de jogar a pena! Que não roda no meu computador! Porque o mod é só pro computador né? Só que... Só que ainda assim! É... Né? O jogo... Tem jogo que vai viver de mod! E... Jogo novo vindo aí! Cara! Finalmente eu tô vendo um jogo novo de Crash! Isso é... É um sonho realizado mano! Meu Deus do céu! Então... Eu... Eu... Eu tô bem animado cara! E... Mudando de assunto tipo bruto aqui! Do nada! É... Só por curiosidade! Essa música que toca nos créditos do CTR! É a música da Rock Road! Né? Tem essa música de Arena de Batalha! Só que... Pra vocês que não sabem porra! Exatamente! Qual é exatamente essa daqui né? Porque tem várias! Qual que é exatamente essa? É a da Rock Road! Essa música aqui que tá tocando nos créditos! É a música da Rock Road! E mano! Puta que pariu! Os créditos desse jogo são longos para caralho hein mano! Meu Deus do céu! Pelo que eu me lembro eu pulei os créditos no... No... Quando eu gravei o modo Aventura Nitrofield! E aqui eu deixei rodar! Por quê? Porque eu tô falando né! Porque eu não vou... Porque eu tô aproveitando os créditos aqui pra falar alguma coisa! Porque eu tô falando aqui! Então os créditos é o momento perfeito pra falar sobre isso! Mas é... É isso! Eu meio que falei tudo que eu tinha pra falar! E os créditos devem estar chegando ao fim também né! Eu imagino! Porque puta que pariu! E... É isso! Terminamos o jogo! Fizemos os 101% né cara! Eu como deixei os créditos rodarem esse tempo inteiro! Eu vou... Deixar ele terminar agora né! Eu não vou pular! Porque ele já deve estar no finalzinho! Só que... É isso mano! Eu falei bastante coisa! Eu falei o que eu tinha pra falar! Esse jogo... O CTR é maravilhoso! A trilogia original vai pra sempre ser maravilhosa também! Jogos que com mais de 20 anos... Nunca vão perder a graça! A graça! E agora com o remake... Menos ainda! Eles não perdem a graça! Só que mano! Tá vendo um jogo novo de Crash! É realmente um sonho realizado! Um jogo bom! Eu tô falando né! Titans e Mind Over Mutant não conta! Muita gente gosta do Twin Sunnit! Eu não gosto não! Eu acho o jogo feio! A cor do jogo é meio desbotada! O estilo de arte do jogo não acho grande coisa! A trilha sonora é legal! Porque foi feita inteira a capela! É realmente inacreditável como os caras conseguiram fazer aqui! E o jogo teve muito conteúdo cortado! Foi da franquia inteira de Crash! O jogo que mais teve conteúdo retirado da versão final! O Twin Sunnit! Mas o estilo de gameplay não me atrai! O jogo é engraçadinho também! Só que o estilo de gameplay que não me atrai muito! Então eu não gosto muito do Twin Sunnit! Mas muita gente gosta! Só que... É isso cara! Ver um jogo novo de fato! De verdade! Original! Não é mais remake! No estilo clássico! O estilo... Foi que Red of Cortex fez! Ele tem um estilo de gameplay clássico! Que é aquele estilo linear! Só que Red of Cortex... Quis ser considerado uma sequência! Sendo que nem explicou nada do 3! E é uma cópia do 3! Praticamente nem tem coisa nova! Agora sim! Esse jogo vai ter coisa nova! Mas com um estilo de gameplay que a gente gosta! É por isso que vai ser bom! E mano! Puta que pariu! Já deve estar mais de 20 minutos nesses créditos! Mas eu não vou pular! Porque eu deixei rodar esse tempo inteiro! E aí chegando no finalzinho! Eu pulo! É... Eu vou... Eu vou deixar passar! Deve estar chegando no fim já né! Mas mano! É isso! Eu... Né! Gravei essa série de CTR aqui! Comentado! Eu não sei... Qual que é a chance de eu conseguir fazer muitos vídeos comentados no PS4! Porque como já expliquei! Meu PS4 está na sala! E eu não posso levar para o quarto! Porque eu tenho um irmão! Porque ele vem aqui na sala jogar também! É... E sem contar que família barulhenta pra caralho! Eu tenho cachorro! Hoje os cachorros até que estão quietos! Mas... É... Família barulhenta! Então eu só consigo gravar quando eu estiver sozinho em casa! Então é muito raro eu conseguir gravar sozinho! É... Eu consegui gravar comentado no PS4! Bem que eu gostaria de fazer comentado o... O Crash 4! Mas... É muito difícil! E a minha internet não é boa o suficiente pra fazer Remote Play! Pra tipo... Ligar pra jogar no computador! Pra ir gravar a tela no computador! Não é boa o suficiente pra fazer isso! Eu não consigo jogar Remote Play! Ele fica falhando! Fica bugando! Minha internet eu diria que ela é média! Ela não é ruim! Ela roda bem! Que ela... Ela roda bem! Cara a internet! Ela funciona bem! Mais ou menos galera! Ela funciona mais ou menos bem! Bem... De fato não é o termo exato! Ela funciona mais ou menos bem! Eu sei que tem gente que não tem uma internet tão boa! Mas eu sei que tem muita gente que tem internet melhor! Que consegue jogar o Remote Play tranquilo! E ainda fazer Share Play né! Que é... Jogar no PS4 de outra pessoa! Tipo... É! Jogar o jogo de outra pessoa! Né! O Share Play! Mas precisa ter uma internet boa pra isso! E no caso do Share Play! As duas pessoas precisam ter uma internet boa! Mas pro Remote Play! Você precisa ter uma internet boa! É... Pra conseguir né! Sem falhar muito! Mas eu não tenho cara! Minha internet ela... Se eu tentar Remote Play! Ela fica falhando! O jogo tem hora que cai! Tem hora que eu tenho que ligar o Remote Play de novo! Então não daria certo gravar! Porque começaria a bloquear toda hora! E... Também porque... Não é só a questão de bloquear! Tipo... Parar o Remote Play do nada! E eu tenho que tentar fazer de novo! É questão de... Enquanto o Remote Play tá ativo! Ele ficar travando! Então além de ficar travando enquanto tá ativo! Tem hora que simplesmente cai de vez! Aí eu tenho que ligar de novo! Então é foda mano! O Remote Play tem que... É pra quem tem internet boa! E eu não tenho internet boa suficiente pra usar o Remote Play! Então eu não conseguiria gravar no computador! Então eu acho que seria difícil eu gravar! No PS4 comentado! Eu vou gravar! Mas igual a física trilogia do Ancient Trilogy! Sem ser comentado! Mas! Esse vídeo aqui do CTR tá vindo antes de... Coisas! Que coisas! A trilogia original! Eu vou fazer a trilogia original! É... Aí sim! Comentado! Que eu vou gravar no computador! E... Acho que é isso né! Eu não tenho mais o que falar! Cara me diz que tá acabando esses créditos! Por favor! Meu Deus do céu! Qual que hora? O vídeo pega uma hora! E meia hora do vídeo é créditos! Mano! Eu não fazia ideia que os créditos do jogo eram tão longos assim cara! Puta merda! Não! É isso aí! Eu tô mostrando pra vocês verem mesmo! De fato! É... O importante! É que eu já... Digamos! Terminei tudo! Eu já fiz o 101%! Terminei tudo que tinha pra terminar! Então... É... Quem viu o que queria ver pode ir embora do vídeo né! No caso! Os créditos estão aqui só de finalização mesmo! Porque o importante já passou! Eu deixo um cronômetro aqui ligado pra saber por quanto tempo tá gravando! O cronômetro acertou agora 45 minutos! Isso porque o meu vídeo no... Modo Aventura Nitrofield hoje pegou o que? Uns 20 minutos né! Porque eu pulei os créditos! Mas aqui... Eu aproveitei os créditos pra começar a falar as coisas! Coisa que eu penso e tudo! Porra! Realmente! Tenho tempo pra aproveitar pra falar! Porque mano! Mas eu acho que tá acabando né! Eu já falei isso tantas vezes e até agora não acabou! Mas tá né! 45 minutos mano! Olha isso! Pelo menos 20, 30 minutos é só de crédito! É mais longo que o vídeo de fato! Só que... Aí mano! Eu não sei quanto tempo que ainda dura isso! Tá aqui com 46 minutos! Se chegar tipo a 57 minutos! 57 minutos tipo quase dando uma hora! Porque o PS4 só grava até uma hora né! Se tiver quase dando uma hora e ainda não acabou essa porra! Aí eu vou pular! Não é possível mano! Que vai ficar mais 10 minutos aqui! Eu acho que não né! Não é possível! Em 5 minutos isso aqui tem que acabar cara! Eu não to acreditando! Cara! Eu estou muito hypado para o Crash 4! Que vai lançar em outubro cara! Eu to muito animado! É um jogo novo de verdade! De fato! Com ideias novas! Mas com gameplay clássica! Eles só naram que o jogo vai se linear! Os cenários estão legais! Só que mano! O principal! Eu acho que a ideia das máscaras ficou muito legal! A ideia das 4 máscaras quânticas! E no Grad of Cortex as 4 máscaras elementais são do mal né! As máscaras quânticas parece que vão te ajudar! Só que tipo! Você vai ter como jogar com Cortex também cara! Vai ter gameplay com Cortex! E vai ser diferenciada! Vai ser mais puzzle um pouco! Mais pensativa! Vai abrir muitas possibilidades para esse jogo! Com as ideias que eles tiveram! Foi uma ideia genial! Porque imagina! Eles já falaram que vai ter um mapa dimensional! E eu imagino que o mapa vai ser algo parecido com Crash 1! Para quem não sabe! A versão protótipo do Crash 1 tinha uma... Era um mapa realmente! Não era uma ilha rodando em volta da ilha! Era um mapa da ilha! Versão protótipo do Crash 1! Só que no Crash 1 você tinha que ir fazendo as fases em ordem! Você fazia uma para liberar a outra! Eu imagino que vai ser assim esse novo também! Porque no 2 e o 3 como funciona de Warped Room! Você pode fazer qual fase você escolher! Dentre as 5 ali que estão liberadas! Só que no 1 não! Você tinha que fazer em ordem! Eles sonaram que vai ter tipo um mapa dimensional! Que vai ser o hub entre as fases! Para você escolher as fases! E eu imagino que seja parecido com o 1! Que seja uma depois da outra! Em ordem! Porque isso vai ser bom! Para a dificuldade do jogo! Uma fase depois da outra! Vai gradualmente subindo a dificuldade! Então eu imagino que o jogo seja dificinho também! Isso é bom! Eu espero que o jogo seja difícil! E também... Eles falaram que o jogo... Está sendo feito em outra engine! Que o CTR e o Encent Rilogy foram feitos na engine Alchemy! O... O Crash 4 vai estar sendo feito em Unreal! Mano! Unreal Engine! Uma das melhores aí! E eles vão estar usando para fazer o Crash 4! Isso é interessante! Eles explicaram porque eles mudaram o estilo de arte! Porque o CTR e o Encent Rilogy foram remakes! E para um jogo novo de fato eles queriam dar uma outra identidade! Nossa! Acabou os Crashs mano! Puta que pariu! Finalmente! Olha a equipe do jogo aí! Ah! É da hora! Pelo menos é legal ver isso até os fins do Crashs! Ah! No original quando você completava tudo você liberava no menu o Scrapbook! Scrapbook é o álbum né! E o que era o Scrapbook? No original era um vídeo! Um vídeo que ia passando várias concept art! Então né! Fotos artes conceituais! Na hora de desenhar uma fase! É! Personagens! Da trilogia e do CTR! O CTR foi a despedida na Naury Dog né! Que foi o último jogo de Crash que ela fez! Então mostrava fotos da equipe! Todas as coisas da trilogia e do CTR! O final de tudo! Mas bom! Quero mostrar aqui só! Ó! 101% Aqui está! Fiz meu 101% aqui no modo clássico e é isso aí! Eu vou finalizar o vídeo nessa tela! E... Eu vou finalizar ali na praia! Só porque sim! Só que galera! É... O Scrapbook do CTR original era um... Era tipo um vídeo mostrando as coisas! Fotos da equipe! E a despedida deles! E... É... Concept artes da trilogia e do CTR! Eles mostraram tudo! Foi genial! É meio emocionante aquilo! Às vezes uma vontade de chorar! Foda! Só que aí... O que que eles fizeram? Esse jogo tem o Scrapbook também! É muito interessante! Pelo menos eles colocaram isso! É óbvio que eles não tem como fazer nada parecido com o que foi no original! Só que o Scrapbook aqui no remake! Como que ele é? Fotos! Fotos de concept art das pistas do jogo! Isso é genial! Tem várias pistas do jogo! E personagens! E... Designs! Que foram lá desenhados! Mostrando como foram feitos! Isso é interessante pra caramba! E só de curiosidade! A Mystery Caves no CTR original! A concept art dela! É que ela tivesse vários cristais verdes! E foi o que eles fizeram na Mystery Caves! Nesse jogo aqui! Eles fizeram a pista ter vários cristais verdes! Ter a parte verde! Então eles buscaram até a concept art do jogo original! Isso foi genial! Esse jogo aqui é maravilhoso! Então o Scrapbook desse jogo é legal! É... Mas... Eu não vou mostrar o Scrapbook aqui! Eu... Eu... Não é esse meu objetivo! O Scrapbook você encontra vídeo no Youtube! É isso! É só você procurar! C-T-E-R! Nitrofiro de Scrapbook! Tem uns até que estão em 4K! Em qualidade boa! Tem como você tirar um print! E pegar a foto! De qualidade da hora! É só você procurar no Youtube! Vídeos específicos pra isso! De fato! Porque eles vão ter uma qualidade melhor que o meu aqui! Porque no PS4 grava só até 720p! Mas... Galera! É isso! Terminei! Falei tudo! E... Bom! Vou finalizar o vídeo por aqui! Isso é maravilhoso! Até a tela de save load clássico que eles colocaram nesse jogo! Fiquei muito feliz disso, cara! Mas... Tô muito feliz, cara! É isso aí! Vou finalizar esse vídeo por aqui! E finalizar essa série de modo clássico do CTR Nitrofirod comentado aqui! Não sei se vão ter mais vídeos comentados desse jogo! Não sei como que eu vou fazer mais vídeos comentados no PS4! Isso é raro de acontecer! Porque eu tenho que estar sozinho em casa! Então não é sempre! Mas... Que vão ter vídeos! Vão ter! Normal! Óbvio! Vai continuar tendo vídeo! Mas eu tô falando! Comentado no PS4! Não sei! Comentado no computador! Eu posso fazer! Mas no PS4! Eu não sei! Mas é isso aí! Vou finalizar aqui então! Valeu pra quem assistiu e acompanhou essa série aqui! Pra quem se interessa realmente em... Porra! Ai! Como que você joga tão bem! Eu gostaria de umas dicas! Eu não acho que eu sou o melhor dos jogadores! Não! Mas tem gente que diz que eu jogo bem! Se alguma pessoa se interessar em como eu jogo! No jeito que eu jogo! Mano! Eu expliquei bastante! Eu dei várias dicas! E fiz mó tutorial no terceiro vídeo! Né! Do CTR comentado aqui! Então! Qualquer coisa! Se você estiver interessado! Em ver tudo que eu falei! Vai dar uma olhada lá no terceiro vídeo! Eu acho que vai ser interessante pra você! Mas! É isso aí! Vou finalizar esse vídeo por aqui! Não vou falar muito mais não! Porque se não qualquer hora! Bate uma hora! E o PS4 para de gravar! Então galera! Valeu pra quem acompanhou! Pra quem assistiu! Eu vou! Terminando esse vídeo por aqui! Terminando essa série do CTR comentado! Modo clássico! Por aqui! Então valeu pra quem assistiu! Vou ficando por aqui! Valeu! Falou! E... Até o próximo vídeo! Que sabe sei lá do que é né! Fui!